Música Olá, hoje eu te trouxe aqui no edifício Beverly Hills da construtora Embraede. Tenho aqui a oportunidade para você passar o seu final de ano em Balneário Camboriú de frente para o mar na exclusivíssima Barra Sul. Esta unidade é no 18º andar, está mobiliada e equipada, sem decoração, esperando aquele teu toque pessoal para finalizar algumas áreas, mas está pronto para entrar e curtir. Trata-se de uma unidade com 185 metros quadrados de área privativa, uma sala para três ambientes, incluso espaço gourmet com churrasqueira a gás, uma sacada que é compartilhada com a Suitmaster, tenho ainda uma cozinha muito bem montada, área de serviço, dependência e banheiro de empregado. Me acompanha em uma visita guiada? Vamos lá? Ainda dá tempo de curtir a temporada. Vamos conhecer uma excelente opção aqui no Beverly Hills, construtora Embraede, uma unidade que não está sendo usada, ela está desocupada e tem alguma mobília já instalada nesse apartamento. Peço desculpas porque a energia está desligada, por conta do apartamento não ser usado, mas a gente vai conseguir visitar e visualizar bem. Aqui eu falava do espaço gourmet, tem a instalação, tem a instalação aqui a hidráulica e ponto de gás para colocar uma churrasqueira a gás com bastante espaço. Então aqui o ambiente gourmet para instalação de churrasqueira, anexo à sala de estar, jantar, saída para sacada e com uma vista bem mais ou menos aqui da Barra Sul. Final de tarde, 5h30 da tarde do dia 26 de outubro de 2020. Eu enxergo toda a orla daqui. Imagina a queima de fogos assistindo aqui desse apartamento. Então vamos lá. Ambiente gourmet, sala de TV e sala de jantar. Entrada social. Agora vamos para o espaço de cozinha. Aqui é a entrada de serviço. Eu tenho a bancada para refeições rápidas. Como eu disse, toda equipada. Já a geladeira, forma elétrica, micro-ondas, fogão com exaustor. A lava-louças. Para cá a gente vem com essa área de serviço. Ali atrás subindo o Ilhas Marianas. Tenho aqui a dependência com cama, armário. Pode ser convertido no home office, se for da preferência. Banheiro completo com ducha. E aqui a área técnica, que é uma sacada. E aqui a área técnica, que é uma sacada bem bacana do apartamento. Até para colocar um estendal, para uma horta caseira de temperos. É um espaço bem legal. Chegando na área íntima, temos aqui um lavabo. E eu venho te apresentar a primeira suíte. Vamos lá. Bacana que todas elas ficam muito claras. Eu não tenho nenhum edifício colado em mim aqui. Ilhas Marianas subindo nas costas aqui do Beverly Hills. Armários até o teto, já toda amobiliadinha. Essa aqui tem uma sacada. Então deixa eu mostrar bem aqui a situação. Lá atrás o Ilhas Marianas. Aqui ao lado eu tenho a área de lazer do Majestic. Tem o Ladí ou Lady, como alguns chamam. Bem afastado. E já toda definida a vizinhança. Então não corro o risco de subir nenhum prédio colado em mim. Ali é a sacada da próxima suíte. Vamos conhecer agora. O banheiro. Aquecimento a gás. Janela para fora para sair a umidade. A segunda suíte. Aqui foi retirada a cama. Deixada uma escrivaninha. Temos aí um bom armário. Até o teto. Como já vimos da outra suíte. Eu tenho aqui também uma sacada. Mesma vista. Mesma condição. Banheiro também já todo preparado. Também equipado. Aquecimento a gás. Aquecimento a gás. Janelas para a rua. Adentrando a suíte master. O armário fica todo no corredor. O chamado closet de passagem. Ela tem também a sacada compartilhada com a sala. Dá uma cômoda. Um espaço para a TV. Mais um armário aqui. Vamos ver lá. Super sacada. Fica um ambiente muito gostoso. Para leitura. Para descanso. Até para um café da manhã. Com esse visual. Ali fica o mole. O restaurante flutuante. Futuro BC Port. Onde vão parar os transatlânticos. Tem o visto da Ilha das Cabras. E um bom trecho da Barra Norte. Aqui é a cereja do bolo desse apartamento. Eu tenho um banheiro bem montado. Uma ducha. Separada da Hidro. E esse é o charme dele. Quero terminar esse vídeo aqui. Te mostrando uma hidromassagem para dois lugares. Com essa vista. Com esse janelão. Eu sou o Demian. Corretor avaliador. Especialista em alto padrão. Tenho esta e outras oportunidades para te apresentar. Tens os meus contatos aqui ao término do vídeo. E se ficou com curiosidade. Ou alguma dúvida a respeito dessa unidade. Ou de alguma outra no mesmo padrão. Entre em contato. Eu terei o maior prazer em me atender. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí